Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Maurício Zanin e está começando mais um Bate-Papo com a CNM. Esse é um canal direto de comunicação, principalmente com os agentes municipalistas, você que é a gente que está aí nos assistindo agora, de comunicação, de troca de ideias, de informação, de qualificação, em que nós da CNM estamos fazendo direto, toda sexta-feira, das 10 às 11. Em função do feriado, esse fim de semana, nós estamos antecipando para a quarta-feira e hoje nós temos um Bate-Papo diferente. Na última vez que nós conversamos sobre a questão dos resíduos sólidos, ficou aqui um gostinho de quer mais. Faltou abordarmos a fundo a questão da pesquisa da CNM e a questão dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. E é isso que nós vamos fazer hoje, com bastante calma, com bastante profundidade, para que vocês possam ter todas as dúvidas sanadas. Para quem está participando agora, o Bate-Papo com a CNM é transmitido ao vivo pela CNM e vocês podem fazer perguntas pelo Telegram. Hoje nós não estaremos transmitindo direto as perguntas do YouTube, mas vocês podem estar apresentando para os agentes as perguntas do Telegram. E nós vamos falar hoje com Cláudia Lins, que começamos da última vez, conversamos bastante. Cláudia, tudo bem? Seja bem-vinda. O pessoal aqui está pronto para escutá-lo. Obrigada mais uma vez. Bom dia a todos os agentes municipalistas. Bom dia a todos que acompanham aqui a rede. É um canal extremamente importante para a gente conseguir debater e chegar até a ponta, fazer com que as nossas informações, as nossas análises, elas realmente tenham uma aplicabilidade. Então o trabalho de vocês é muito importante e a gente pede que acompanhem sempre. A gente fica à disposição já. E você pode fazer um resumo para quem não viu o nosso último Bate-Papo? Nós estávamos abordando todos os aspectos relativos à questão da gestão dos resíduos sólidos, mas acho que hoje nós podemos entrar um pouco mais no que é a pesquisa da CNM, como os municípios participaram, como eles podem participar e quais as conclusões a que nós chegamos aí. Muito bem. Então o Bate-Papo anterior foi muito interessante porque a gente trabalhou alguns conceitos da gestão municipal de resíduos sólidos, apresentou inclusive o que a área poderia contribuir para os agentes municipalistas. Então a gente falava de coleta seletiva, apresentou a cartilha de coleta seletiva, a gente falou o tempo todo sobre a lei 12.305, a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, apresentamos a cartilha, falamos de boas práticas de resíduos sólidos e mostramos também a nossa cartilha de financiamento da gestão ambiental municipal, que é uma cartilha recém elaborada, com muitas informações importantes para o cotidiano da gestão municipal ambiental. Então, e ao mesmo tempo que a gente trabalhava esses conceitos e falava de boas práticas, a gente tentava citar por alto que ainda não podia liberar a pesquisa, então a gente só deixava um gostinho um pouquinho, falando, olha esse dado, ele subiu um pouquinho, ele abaixou um pouquinho, mas então hoje é para isso. É para a gente conhecer essa pesquisa também, trabalhar informações além dos dados, para a gente avançar nesses temas, mas o foco é trabalhar as pesquisas e também o que os dados vão trazer. E o que você passa para os municípios sobre a pesquisa? Como é que foi a metodologia? Como é que foi o resultado? Onde se queria chegar e qual foi a participação dos municípios até agora? Bom, é manifestação espontânea, a pesquisa, então como é que funciona? Entra em contato com os municípios, eles respondem esses dados. A gente teve uma amostra muito significativa a nível de Brasil, de 5.568 municípios, mais ou menos 76% responderam essa pesquisa. E é importante ressaltar que a nível de governo federal, por exemplo, a gente tem o Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico, o SNIS, que tem informações sobre resíduos sólidos. Ele normalmente atende, além de ter dois anos de defasagem, essa pesquisa da CNM foi feita esse ano. A última pesquisa oficial do governo federal, que foi lançada esse ano, ela tem dois anos de atraso. Então, ela é referente a 2015 e ela abrangeu menos de 4 mil municípios. Então, é importante a gente valorizar esses dados, porque eles realmente têm uma amostra significativa, um impacto atual que a gente tem. E quais os temas principais que foram abordados em relação ao saneamento? Bom, a gente procurou dar um diagnóstico da gestão municipal de resíduos sólidos. Então, vou apresentar aqui alguns dados, mas ela ainda vai além. Ela quis saber, por exemplo, hoje, quais municípios cobram para efetuar a gestão de resíduos sólidos, qual a forma de cobrança, porque a gente sabe que estão surgindo novas formas de cobrar. Por exemplo, tem município que está colocando a cobrança na conta de luz, na conta de água, porque a gente sabe que a população nunca deixa de pagar a conta de água e a conta de luz. Então, isso torna uma forma de aumentar a eficácia na arrecadação desses recursos relativos ao resíduos sólidos. Exatamente, exatamente. Porque quando você tem a cobrança pelo IPTU, os municípios pequenos, uma boa parte da população acaba que deixa para pagar depois, é uma receita anual, então não é uma coisa muito eficiente. E as companhias estão abertas para esse tipo de convênio, esse tipo de experiência, de parceria? Como é que está sendo isso? De norte a sul, a gente tem visto exemplos muito positivos. Então, essa pesquisa foi para a gente pegar uma amostra significativa. A gente conseguiu dados bem interessantes. A gente conseguiu, mais ou menos, se não me engano, 800 municípios que praticam essa forma de cobrança por meio de conta de luz ou conta de água. E aí a gente vai entrar em contato com eles para saber mais e formar uma outra nota técnica para aprofundar essa análise, para servir de boa prática para os municípios. Mas o foco da pesquisa que a gente vai trabalhar hoje, a gente focou em seis temas. A disposição final ambientalmente adequada, a disposição final inadequada. Então, a gente não quer saber, por exemplo, a gente não tem três dados diferentes relativo a lixão, aterro controlado e aterro sanitário. Não, a gente dividiu de acordo com a lei. A lei hoje não considera aterro controlado uma disposição final ambientalmente adequada. E é importante que os agentes municipalistas, todos os gestores municipais, eles saibam o que é a diferença de aterro controlado para aterro sanitário. Porque a lei só aceita aterro sanitário, que é um método extremamente mais complexo que a gente já trabalhou em outros bate-papos aqui também. Mas se quiserem... Não, dá uma revisão. Tem sempre aquela pessoa que vai estar zapeando no YouTube e fala assim, olha, eu sei que é muito importante. Eu tenho três formas, uma é correta, as outras duas não, mas eu não sei a diferença de um e do outro. Vamos revisar aqui. Então, resumidamente aqui. Vamos fazer que não o Telecurso 2000. Se liga aí que vem a hora da revisão, né? Vamos fazer a revisão aí dos bate-papos anteriores. Exatamente. Lixão é a forma mais precária, sem nenhum trato. Você coloca os resíduos dispostos no solo sem nenhuma forma de cuidado. É uma montanha de lixo. É exatamente isso, lixão. É a céu aberto, não impermeabiliza o solo, não protege o solo, não cerca a área, não faz absolutamente nada. O aterro controlado, ele tenta minimizar os impactos. O que é? Ele varia um pouco de acordo com a metodologia, mas em geral, ele faz uma vala, já não é ali a céu aberto, faz uma vala, procura alguns casos, eles colocam uma manta de permeabilização para que o chorume não infiltre, não contamine aquele solo, aquele lençol freático. E você depois tem a coleta do chorume, só que você não trata esse chorume. Ele fica recirculando na pilha de lixo. Está lá produzindo, recirculando, recirculando. O aterro sanitário, ele é uma área cercada, o acesso de pessoas é controlado, o solo é totalmente protegido, existe a coleta de gases, você faz a queima ou você pode até gerar, ainda tem casos que geram energia por meio do metano, desse gás, que é gerado pela disposição de resíduos. Você tem a coleta e o tratamento do chorume, que é esse percolado, esse líquido que sai da decomposição dos resíduos, do lixo. E ele é feito depois no tratamento e depois ele é escoado novamente para a natureza, devolvido para a natureza um líquido limpo, sem nenhuma poluição nem nada. Então, existem essas três possibilidades. Só que a lei só considera como válido aterro sanitário. E isso para rejeito, que na tese, na utopia do mundo da lei, seria o quê? Só vai para aterro sanitário aquilo que não puder ser reutilizado ou reciclado, que é aquela diferença importante que a gente sempre fala entre resíduo e rejeito. Então, na teoria, a gente deveria ter um aterro sanitário onde só recebe aquilo que não tiver possibilidade de ser reutilizado ou reciclado. Mas a gente sabe que nem países da Europa conseguiriam cumprir 100% de reciclagem e reutilização. Ainda mais a gente em um país continental como o Brasil, com a maioria dos municípios com até 50 mil habitantes, quase 90%. Então, a gente tem uma realidade muito diferente, uma lei extremamente rigorosa. Então, por isso que o carro-chefe da lei sempre trabalha na questão da eliminação dos lixões. Mas a gente quis saber também com essa pesquisa, se o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos estava finalizado, como é que estava a coleta seletiva, a compostagem e os consórcios de resíduos sólidos. E o que é esse plano? Acho que se nós observarmos, nós temos essas três características. O aterro sanitário é a recomendada. E esse plano tem uma obrigatoriedade legal e ele tem um impacto nos mecanismos de financiamento e de gestão. Comenta um pouquinho para a gente sobre esses impactos e sobre a questão dos municípios que estão desesperados em relação ao prazo, em relação a já estarem com termos de ajustamento de conduta e estarem, às vezes, com problemas operacionais para a gestão da sua questão dos rejeitos, de toda a parte de saneamento. Como é que você poderia nos posicionar em relação a isso na pesquisa? Exatamente. Então, vou falar um pouquinho dos dados que a gente trouxe da pesquisa. Em 2015, quando a gente fez essa pesquisa a primeira vez, a gente tinha 50,6% de municípios com lixão ou aterro controlado, que são as duas formas que a lei considera inadequada para dispor os rejeitos. Esse número caiu um pouquinho, o que é positivo. A gente hoje tem, dois anos depois, 48,01. 48% de municípios que têm lixão ou aterro controlado. O número de aterros sanitários... E suas amostras, agora com 75% e em 2015... 75% também, a gente conseguiu manter. Exatamente. A gente tendeu até um pouquinho a mais para conseguir manter esse dado, para ter uma amostra boa de comparar. Então, isso é positivo, essa queda no número de lixão e aterro controlado. Por outro lado, a gente tem que o número de aterros sanitários caiu. Isso significa o quê? Ele, em 2015, caiu muito pouco, mas em 2015, ele era 48,3%. Em 2017, ele passou a ser 47,5%. Aí você pensa, mas como assim? Caiu o número de lixão e aterro controlado? Então, tinha que subir o número de aterros. Mas não necessariamente, porque a gente está vivendo uma crise tão grande que municípios que tinham um aterro sanitário individual... Desistem, né? Eles passam a tentar colocar um aterro sanitário privado em outro município ou com sócios que já existiam. Eles conseguiram finalmente ter o seu aterro sanitário. Então, passaram a ser uma solução compartilhada, em vez de individualizada. E a gente tem acompanhado matérias na mídia que mostram que, realmente, com a crise, a quantidade de aterros sanitários é real, que está diminuindo. Isso é um dado muito preocupante, um alerta que a CNM faz, justamente porque o que a gente sempre trabalha aqui na CNM, auditorias do Tribunal de Contas da União, com recursos da FUNASA, da União, para o que seja, eles evidenciaram que aterro sanitário para município abaixo de 100 mil habitantes é um método extremamente caro. ele é inviável, devido à alta complexidade técnica. Então, por isso que, como é extremamente caro, em momentos de crise, o município com menos de 100 mil habitantes, ele não consegue manter aquela única possibilidade que a lei determina. Então, ele acaba que abandona aquele aterro e vai conseguir, vai depositar os resíduos em outro lugar que não no aterro individual dele. Então, essa é uma análise que a gente faz para poder apresentar esse dado, essa redução no número de aterro sanitário, ainda que o número de lixão e aterro controlado tenha diminuído, que é uma queda positiva. Então, por que o plano é importante? Como é que você consegue fazer com que o número de aterros sanitários ele aumente? Como é que você consegue melhorar a gestão de resíduos sólidos dos municípios à disposição? Porque, justamente como você falou, Zanin, a quantidade de municípios respondendo termo de ajuste de conduta ou termo de compromisso ambiental, ação civil pública, a gente vê municípios com 3 mil habitantes recebendo multas milionárias, mais do que o FPM que ele recebe para pagar todos os servidores da prefeitura para fazer ações na área de saúde, educação, por conta do lixão que ele tem. Mas é que nem a gente fala, um aterro sanitário, ele foi feito para municípios acima de 100 mil habitantes. Então, o município com menos, ele realmente não vai conseguir. Então, por que o plano é importante? O governo federal lançou recentemente o programa Avançar Cidades, que ele tem para saneamento e mobilidade. O de saneamento tem previsto 2 bilhões para eles e um diferencial que foi algo que a CNM sempre quis, sempre pleiteou e dessa vez conseguiu, não da forma exatamente que a gente queria, mas a gente conseguiu, é que não tivesse apenas a Fundação Nacional da Saúde, a Funasa, atendendo municípios até 50 mil habitantes. Então, vamos devagar aqui para a gente, porque eu estou vendo que você está aqui. É muita informação. A Cláudia ligou aqui, está parecendo o locutor de joque. Então, vamos lá. Então, nós tivemos esse cenário, tivemos uma redução, uma redução significativa no número de aterros, uma preocupação, porque alguns municípios estão literalmente deixando para lá ou não conseguindo dar atenção devida. E nós tivemos um novo projeto, que é o Avançar Cidades, que tem 2 bilhões de reais para investimento na área de saneamento. Então, aí sim, todo mundo que está nos assistindo agora, acorda e fala, opa, 2 bilhões de reais, deixa eu entender se isso é positivo, ou se não é positivo, ou quais são as contrapartidas. Explica um pouquinho, de quando que é esse Avançar Cidades? Foi lançado na marcha. Foi lançado na marcha. Isso, em maio, só que ainda está engatinhando um pouquinho, porque não era a expectativa dos gestores, isso por quê? Porque ele é empréstimo. Então, o recurso não oneroso é somente com a FUNASA, somente com a Fundação Nacional da Saúde. Então, não é uma coisa que seria... Depende da capacidade de vidamento dos municípios, não é o que eles esperavam. Eu lembro que quando eu fazia atendimento na marcha, os prefeitos iam falar, olha, tem recurso? Eu falei, tem, mas é empréstimo, ele eu não tenho condições. Porque ele não vai conseguir cumprir as condições objetivas para captar esse recurso. Para fazer um aterro sanitário, alguma coisa nesse sentido. Mas o que a gente sabe da decepção com gestores, que realmente tem prefeito que fala, eu posso me endividar com X valores, eu tenho que escolher entre isso ou aquilo ou aquilo outro. E se ele tem que escolher, ele acaba que muitas vezes deixa o lixão entre uma outra obra imediata que vai ter um impacto mais significativo na gestão. Ele tem que escolher, que nem quando a gente vai fazer o nosso orçamento, que precisa investir em algo na nossa casa, a gente tem que escolher, tem que priorizar. E muitas vezes acaba que um aterro sanitário não é priorizado porque ele não tem a capacidade de arcar com aquele empréstimo. Então, o que a gente recomenda enquanto CNM? Recurso para saneamento, ele também existe nesse projeto Avançar Cidades, do Ministério das Cidades. E é importante lembrar que a gente estava aqui comentando, o Ministério das Cidades, com esse programa, ele atende tantos municípios com menos de 50 mil habitantes como o maior. Então, é para qualquer município do país. Não é mais como era antigamente, que o Ministério das Cidades era município acima de 50 mil habitantes ou com sócios, regiões metropolitanas, etc. Porque você tinha o Ministério das Cidades que acabava fazendo uma política pública que excluía. Nós fizemos um levantamento. Você deixaria, nesse jeito de pensar os municípios brasileiros, 98% dos municípios para fora, dois terços da população que está vivendo nesses municípios também ficaria para fora, porque são os municípios distribuídos. E acho que mais de 50% ou 60% da área territorial do nosso país. Ou seja, não há política pública para a gestão da ocupação do solo que desconsidera simplesmente o mais relevante e foca no problema das grandes capitais. Antes de eu te passar, acho que eu só consegui aqui acessar. Hoje nós estamos sem a Sara nos acompanhando. Normalmente ela fica passando aqui as perguntas. Mas eu consegui acessar aqui direto via Facebook. Deixa eu dar uma lida aqui. Olha, Leiva Além, bom dia. Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. Aqui, Tainara Amaral do Irapuru. Tem aqui, Artesanato Stata. Mauro Silva, gerente de serviços do meio ambiente. E agente municipalista do município do Carmo, Minas Gerais. Cumprimento a todos que estão na mesa e os que estão assistindo. E esse é um assunto muito importante com as nossas preocupações. Pessoal, então só além do bom dia, além disso tudo mais, para você que está nos assistindo agora, a Cláudia vai continuar apresentando os dados da pesquisa, mas você tem a oportunidade de fazer as perguntas ao vivo. Exatamente. Que ela vai responder aqui ao vivo. Então use esse canal aqui do Facebook agora para fazer as perguntas que eu estou aqui acompanhando no celular. Conforme vocês forem perguntando, eu repasso para ela. Mas pode continuar, vamos voltar. Então a grande mudança foi que agora não é simplesmente mais um Ministério das Cidades e um projeto de financiamento apenas para os municípios acima de 50 mil habitantes, que são uma quantidade pequena de municípios, apesar do impacto que eles desenvolvem. e como é que está funcionando aí para quem quer participar desse processo de financiamento. Exatamente. Então, para os municípios que têm a capacidade de conseguir esse empréstimo, ter a capacidade de envidamento para acessar esse recurso, a primeira coisa é entender o que atende. Então, além de aterro sanitário, ele também atende abastecimento de água, esgotamento sanitário, controle de perda. Mas é importante, estudos e projetos e o plano municipal de saneamento básico. Tem prazo para isso, né? Esse plano tem esse prazo para esse ano. Exatamente. O que é importante que eu quero trabalhar mais daqui a pouquinho? O plano municipal de saneamento, ele engloba os quatro serviços, como a gente disse aqui já em outras vezes. Então, é abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, e também a drenagem de águas. Então, o que significa? Significa que esse prazo, ele vai vencer agora, 31 de dezembro de 2017. E a gente aconselha que os municípios acessem e tentem acessar esse recurso, que com certeza vai ser uma quantidade muito menor do que o aterro sanitário, para fazer o plano municipal de saneamento básico. Se o município já tem, ele não está atualizado, precisa atualizar somente o de resíduos sólidos, então que façam, acessem esse recurso para fazer o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Por que é importante? Desde 2012, nenhum município acessa recurso para resíduos, se não tiver o plano. E aqui vem o dado da nossa pesquisa. Em 2015, eram 36,3%. E agora, em 2017, a gente teve um sutil avanço, mas muito significativo, que é de 38,2%. Por que é significativo? Porque significa que se 38,2% dos municípios têm plano, significa que desde 2012, se a gente for arredondar, 60% dos municípios não recebem recurso para resíduos sólidos. Mesmo com o plano, que era o pré-requisito. Não, não, exatamente. Aqui a gente tem 38% com planos. Vamos dizer que a gente tem 40% com planos. Sim, sim. Então, 60% não tem. Então, 60% desses municípios não estão acessando recursos desde 2012. Mas, na verdade, uma crítica que o presidente Paulo sempre faz é esses 38% que têm planos, muitas vezes não conseguem acessar os recursos. Porque, por exemplo, a Fundação Nacional de Saúde, ela recentemente fez um edital, durou apenas 15 dias a chamada pública de proposta, o que é um absurdo, a gente criticou isso também. Mas o que ela exigiu? Além de exigir o plano, que é obrigatório, desde 2012, só recebe recurso se tiver plano, ela exigiu também aterro sanitário. Aí ela foi exigindo outros recursos. Então, fica cada vez mais difícil o município, porque ele estava tentando um caminhão para fazer a gestão de coleta seletiva, a gestão da coleta, ou um maquinário, que o recurso era somente para maquinários, equipamentos e veículos. A Funasa passou a exigir tanta coisa que mesmo quem tinha um plano não conseguia acessar. Deixa eu te passar uma pergunta que eu recebi aqui do Valdecer Campos. Ele perguntou pelo nosso Telegram. Meu município de Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, está em via de fazer um aterro sanitário. Já adquiriu a área. Temos 8 mil habitantes e o município irá fazer individualmente, sem consórcio. Quais as consequências em função do pequeno número de habitantes? Ou seja, ele está tentando, ele quer resolver, mas parece que ele vai ter problema. Comenta aí como é que... O nome dele é Valdeci Campos. Olha, Valdeci, eu estou já há alguns anos aqui na CNM e eu ainda não consegui encontrar um município com menos de 100 mil habitantes. Às vezes até 80, acho, com muito esforço para se manter. Mas tão pequeno assim, 8 mil habitantes... 8 mil habitantes. Ele já comprou o tema. Manter o aterro sanitário. As únicas possibilidades que eu vi isso acontecer foi da seguinte forma. O município recebia royalties devido a inundação para a geração de energia elétrica. Ou o município era turístico. Ou alguma outra coisa onde ele realmente tivesse uma receita muito além do que municípios normalmente têm. Então, se o seu município não tem uma receita que vá conseguir cobrir isso, se você é dependente do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, a probabilidade que depois você acabe abandonando esse aterro sanitário, ele vá virar um aterro controlado ou um lixão, é muito alta. E isso que falo foi... Inclusive, a gente se baseia em dados do Tribunal de Contas da União de Auditoria de mais de 10 anos. Onde ele, inclusive, quer... A recomendação do TCU para a FUNASA era proibir o repasse de recursos de aterro sanitário para municípios abaixo de 50 mil habitantes. Porque a FUNASA só trabalha com até 50 mil habitantes. Então, era priorizar recursos somente para consórcio. Então, as consequências são graves. Qual a recomendação? A consequência é que ele quer resolver um problema, ele vai tomar uma atitude de gestão, ele vai ter uma mobilização social, mas, provavelmente, o resultado da política pública no médio e no longo prazo vai se mostrar inviável no caso dele. É bem possível. E o que ele deve fazer, então? Existem... Como até agora você só chegou num terreno, o que é positivo, existem alguns estados que trabalham com aterros sanitários de pequeno porte, que é uma possibilidade... Cada estado tem sua regulamentação. Existe uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre aterro controlado que coloca... Sobre aterro sanitário de pequeno porte, o que seria. Mas, por exemplo, São Paulo tem uma norma própria da CETESB. Então, cada estado coloca isso de um jeito onde você consegue se adequar à lei, mas de uma forma que não aterro sanitário tradicional. Então, isso é uma possibilidade do município. A outra possibilidade é o prefeito se preparar para fazer um aterro sanitário onde os municípios em volta vão pagar para depositar lá. e isso vai dar viabilidade econômica para esse aterro sanitário que ele vai arrecadar. Mesmo não tendo a solução de um consórcio, ele pode conversar com os municípios da região e falar o seguinte, olha, vamos resolver o problema do lixo de Bodoquena e vamos resolver também o problema do lixo dos municípios vizinhos com uma melhoria. Aí é uma relação de prestação de serviços? Exatamente. Exatamente. Os municípios, eles vão pagar os municípios em volta. Eu vi muitos casos, muitos, alguns, não tantos, mas que inclusive alguns sugestores falaram, olha, eu só acionei o Ministério Público, falei que eu tinha um aterro sanitário e eu preciso realmente ter receita com ele. Porque ele ganha com outros impostos também. Ele aumenta a receita dele quando ele passa a executar esse serviço. Mas muitas vezes acaba que os prefeitos por divergência política, alguma coisa, não querem colocar, mas aí vem o Ministério Público, você tem o Judiciário que acaba forçando, porque assim você consegue evitar que um aterro sanitário, ele se transforme em lixão e você consegue evitar que um lixão existente continue a receber resíduos. Então, aqueles municípios passam a depositar no aterro sanitário mais próximo. Então, a recomendação que a gente dá é verificar primeiro, existe a possibilidade no seu estado de fazer um aterro sanitário de pequeno porte? Então, ele precisa verificar a legislação estadual no Mato Grosso do Sul e identificar isso. Esse é o primeiro aspecto. Isso, e posteriormente verificar com o prefeito a possibilidade dos municípios próximos depositarem os resíduos ali, claro, pagando por tonelada, porque assim que funciona não existe outra forma, e assim ele consegue dar viabilidade econômica àquele aterro sanitário. Maravilha. E, Valdeci, se você tiver alguma outra dúvida, nós temos na área de estudos técnicos na área de acesso restrito, toda uma área de biblioteca, você pode ter acesso a todo o material. Se ainda assim você não estiver seguro o suficiente, dá uma ligada para a gente, conversa com a Cláudia, conversa com o pessoal aqui que eles vão tentar da melhor forma possível dar um encaminhamento para que vocês consigam resolver essa questão, tanto para o município quanto para a região, para os munícipes e tudo mais. Vamos voltar aqui para os dados da pesquisa e para os dados daqui do recurso do financiamento do Avançar Cidades. Vamos lá. Exatamente. Então, o que é importante que esse programa exige? Então, primeira coisa, ele exige o plano municipal de saneamento básico. Precisa estar com esse plano. Está aberto agora. Então, para qualquer município que tiver o plano, eu posso terminar aqui a nossa transmissão, já buscar os dados no Ministério e falar assim, ok, quero captar esse tipo de recurso. Exatamente, porque aqui a gente está falando de priorização de recurso. Então, você tem, apesar de ser um empréstimo, você tem uma linha onde vários, uma a gente está falando de 5 mil municípios. Você tem centenas que têm essa capacidade de acessar esse recurso. Então, como são 2 bilhões e não é um recurso tão volumoso, porque a gente está falando de obra de esgotamento sanitário, etc. São obras realmente milionárias. Então, o Aterro Sanitário é uma das obras que contempla esse programa. Então, como que os recursos vão ser priorizados? Se tiver em estágio avançado de projeto de engenharia, que já tiver com a licença ambiental, outros documentos, que tiverem o plano municipal de saneamento básico também vai ser uma... Um critério de priorização. Exatamente. E o controle social. A gente já falou aqui um pouquinho sobre o controle social. O que é esse controle social? O prazo para esse plano municipal de saneamento básico encerra somente 31 de dezembro de 2017. É agora esse ano. Mas o controle social... Porque esse prazo já foi prorrogado duas vezes. Mas o que é que da última vez que o governo federal prorrogou em dezembro de 2015, ele fez? Ele... Ok, eu vou prorrogar esse prazo mais uma vez, mas eu vou colocar uma condicionante que é uma lei de controle social. A gente tem nota técnica sobre isso, tem a cartilha dos planos municipais de saneamento básico na CNM também. Mas, em poucas palavras, o que é o controle social? Os municípios criam uma lei dizendo como que a população vai fazer o controle, como que a sociedade vai controlar, digamos assim, as ações, a política pública municipal de saneamento. Então, tem município que coloca, olha, e tem que indicar um órgão colegiado. Tem município que utiliza o Conselho Municipal de Saúde, cria uma diretoria de saneamento. Tem município que coloca o Conselho Municipal de Meio Ambiente para tratar de saneamento. Coloca uma Câmara Técnica, uma diretoria. Tem municípios que criam o Conselho Municipal de Saneamento Básico. Não é muito recomendado, nem mesmo o Ministério das Cidades recomenda, porque acaba que ingessa o andamento das políticas públicas, porque o Conselho vira e mexe tem que aprovar, tem que discutir algumas ações, enfim. Então, essa lei, ela vai dizer isso. Qual o canal de comunicação? Tem um telefone, tem um e-mail, é uma sala, é uma secretaria, mas tem que também indicar o órgão colegiado. É uma lei muito simples de ser feita. E aqui, é preciso, é obrigatório o controle social. Então, desde 2015, recurso para saneamento, só para municípios que têm a lei que instituiu o controle social em saneamento básico. Maravilha. Então, se o seu município não tem essa legislação, você já deve, por favor, levantar aí um alerta, levanta o seu radar, aí seu sinal amarelo, porque o prazo para a elaboração desse processo legislativo é até 31 de dezembro deste mês, ou seja, nós temos... O prazo é desde dezembro de 2015. O plano é até dezembro, 31 de dezembro de 2017. De 2017. Mas, quando eles prorrogaram o prazo para o plano, eles falaram, mas a gente só vai dar recurso para quem já tiver o controle social, a lei de controle social. Então, olha, você tem que fazer uma legislação, tem que incluir o controle social, e se você não fizer essa legislação dentro do prazo, a partir do próximo ano, você vai estar fora dos municípios aptos a captar recursos. É isso? Na verdade, desde 31 de dezembro de 2015 é que só repassa recursos para quem tem essa lei de controle social. Entendi. Mas, como é uma coisa super básica, de fazer super simples, não existe oposição da Câmara de Vereadores com relação a isso, os municípios têm feito sem problema nenhum. Porque, às vezes, é a ausência dessa informação, desconhecimento que tem que fazer essa lei. Então, às vezes, ligam, pedem modelos, mas isso é uma coisa fácil, a gente não trabalha com modelo de lei na CNM, mas a gente indica vários municípios que têm isso. para a pessoa ter uma referência. Exatamente, para entender o que é. Maravilha. E o que mais? Ótimo. Então, vamos seguir. Então, a gente trabalhou, a gente mostrou o quanto que esse dado, ele teve um sutil acréscimo com relação ao plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. A gente fala de resíduos sólidos, mas ele também está dentro do plano municipal de saneamento básico. E você pode solicitar, tentar acessar esse recurso do Ministério das Cidades para fazer o plano municipal de saneamento básico, porque você já vai ter para os quatro serviços, em vez de buscar, colocar recursos somente para o plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Mas, o que a gente tem visto também? Por que é importante trabalhar, como a gente falou aqui, desde 2012, nenhum recurso para resíduos sólidos sem o plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Isso significa o quê? Por exemplo, a gente tem um dado aqui de compostagem. A compostagem foi um dos serviços municipais que teve uma pequena queda de 13,6 em 2015, passou para 12,2, 1,4, uma queda de 1,4 nos municípios. Isso significa o quê? A coleta seletiva também caiu, já vou colocar aqui. Nossa, todos os dados estão caindo, então, ao invés de ter um quadro de melhora... Só o plano municipal é que teve uma melhora. E a queda de número de lixão e aterro controlado também é uma queda positiva, o restante foram quedas negativas. Então, é uma pesquisa que traz dados muito preocupantes, porque como o município não acessa recursos do governo federal para resíduos, é de se esperar que realmente, numa realidade como a nossa, a gente tem um avanço pequeno com relação a planos e uma queda também. Mas imagina isso ainda num contexto de crise municipal. Sim, sim. Então, a gente coloca esses dados, quer dizer, dois anos e a gente já está vendo um resultado negativo para a coleta seletiva que caiu de 49,1 para 48,3. Uma queda de menos de 1%, mas é uma queda. Em vez de avançar, a gente está caindo no número de municípios. Ou seja, nós conseguimos ver uma tendência ruim. Ruim. Muito ruim. O que está acontecendo? Então, nós não estamos tendo um aumento da coleta seletiva, um aumento do método de compostagem, uma busca de soluções ambientalmente mais sustentáveis. Não, nós estamos vendo o quê? Tem uma formalização dos planos, provavelmente aumentando em função do vencimento do prazo, que isso gera um efeito de retroalimentação. Ou seja, se eu tenho um prazo, as pessoas fazem porque tem o prazo, não porque vão conseguir executar a política. Mas isso acaba não gerando uma efetividade no processo de tratamento do resíduo. Exatamente. Por que é complicado? A gente pensa que quatro anos, que foi o prazo que a lei deu de 2010 a 2014, oito anos, é um prazo muito grande. Mas na prática do cotidiano da gestão municipal, não é. Se você for pensar que municípios levam entre seis meses a um ano para ter um plano, ainda mais com recursos próprios, fazendo sozinho. E se você for pensar que um aterro sanitário até você conseguir comprar o terreno, depois você vai conseguir a licença. Tem, por exemplo, município de Itu, em São Paulo, ele demorou quase dois anos e olha que ele tem recurso próprio, é uma instância turística, etc. Dois anos para obter uma licença ambiental para o novo aterro sanitário. Ele já tinha aterro sanitário e expandi, demorou quase dois anos. Mas então, essa é a questão do prazo. Se o município demora de seis meses a um ano, às vezes demora dois anos, e nós temos esse prazo vencendo agora dia 31 de dezembro de 2017, como é que eu faço? Vai ficando cada vez mais complicada a gestão municipal. Essa é a realidade. Em tempos de crise, por que a gente fala para priorizar o plano? Porque com o plano, por exemplo, a gente tem um edital agora que vai ir até dia 20 de outubro, um edital do Ministério do Meio Ambiente com 10 milhões de reais para projetos de compostagem, só vai atender 20 propostas, porque as propostas têm que ter no mínimo 500 mil reais aquele projeto. Mas, mesmo assim, esses 20 municípios que vão tentar acessar esse recurso, são municípios que precisam ter o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Então, o que a gente coloca é sempre preocupante, porque a gente insiste para que o município tenha o plano. Mas, quando chega um edital, são só 20, de repente, para a compostagem. E aí você não consegue atender a dinâmica. A demanda, exatamente. Então, vamos lá, vamos entender aí para você que está nos assistindo, a gente que está nos acompanhando, o que é fundamental. Primeiro, você tem que organizar a situação dos resíduos sólidos do seu município. Isso é uma responsabilidade sua. Você tem que fazer com o recurso próprio, você tem que fazer da forma que dá, você tem que fazer de acordo com a legislação. A legislação apresenta um conjunto de problemas. A solução, ela é muito cara e, normalmente, ela é inviável. Isso não te exclui da responsabilidade de tratar a questão do resíduo sólido. Se você não tem o plano e você não tem isso aprovado até dia 31 de dezembro, você está fora de qualquer possibilidade de processo de financiamento. Exatamente. Então, aí é uma coisa objetiva. Então, você precisa passar essa informação para o seu prefeito. Prefeito, se nós não tivermos o plano, nós estamos fora. E se nós tivermos o plano? Aí nós podemos concorrer. Mas, ao podermos concorrer, nós podemos concorrer, por exemplo, em um projeto em que você tenha 20 em um cenário de 5 mil municípios. Ainda assim, é muito tímida a possibilidade de resolução. Então, não dá para falar para o prefeito e falar assim, prefeito, vamos fazer o plano de saneamento até 31 de dezembro que resolveremos todos os problemas dos resíduos sólidos do município, porque isso não é uma coisa que possa ser afirmada de maneira objetiva. Exatamente. Mas você simplesmente deixa de ficar naquele grupo de municípios que não tem condição de captar recursos. Então, com essa clareza, acho que fica mais fácil encaminhar essa discussão junto ao prefeito, junto à própria Câmara de Vereadores para explicar, olha, gente, nós não estamos dizendo o que vamos fazer ou o que não vamos fazer. Primeiro, planejar é importante e, segundo, se nós não planejarmos, nós não vamos conseguir recursos, não vamos resolver o problema. É isso. É exatamente isso. É essa a mensagem que a gente precisa deixar clara para quem está nos assistindo, porque o agente que está aqui vai desligar a nossa transmissão vai ter que passar a mão no telefone e ligar para o prefeito. Fala, prefeito, a informação é essa. É isso mesmo? É, a informação, o jargão que a gente utiliza é a gente sabe que é difícil com um plano, mas é impossível sem ele. Na verdade, é essa. A gente sabe que a situação é difícil. A gente sabe trabalhar, por exemplo, com recurso para compostagem no edital de um fundo socioambiental não é a realidade, deveria ser um programa do governo federal que mais municípios pudessem acessar, mas, por outro lado, você tem esse programa Avançar Cidades, Saneamento, que você pode conseguir esse empréstimo, ou recurso junto à Funasa para equipamentos, caminhão, para coleta seletiva, para você expandir, tentar melhorar isso. De todas as formas... Deixa eu passar mais uma pergunta dessas duas coisas aqui. Marcos Lira está perguntando, esse recurso para elaboração do plano de saneamento básico no Ministério de Saneamento das Cidades é via financiamento? Primeira pergunta. Resposta, sim. Exatamente. O programa, todo o programa do Ministério das Cidades é empréstimo. Tudo é empréstimo. Tudo é empréstimo. Pode ser BNDES ou Caixa Econômica, mas é empréstimo, não é oneroso. O nosso município possui 2.667, deve ser pessoas, não sei, possui aterro sanitário aguardando a licença de operação. O município é Carrapateira, na Paraíba, e possui o PGRS. É o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Possuir o Plano é extremamente fundamental. É interessante que ele também seja um município pequeno e também esteja esperando licença para o aterro sanitário. Então, é novamente aquele alerta que a gente faz. Tenham muito cuidado porque 10 anos de auditoria do Tribunal de Contas verificou que o município se eles conseguem implantar. Porque implantar é o mais fácil. O que as auditorias colocaram? 80% do custo é para manter. Então, a gente até brincava um tempo na CNM que se o governo federal fosse prometer olha, eu te dou dinheiro para você implantar o seu aterro sanitário. E aí, o que a gente costuma falar é olha, se ele não der dinheiro para manter, não peguem esse recurso individualmente. A não ser que vocês tenham, vão ter algum subsídio do Estado, por exemplo, tem municípios, Estados que tem o ICMS verde, o ICMS ecológico, onde todo ano o Estado, mensalmente, depende do Estado, ele repassa frequentemente recursos para a área ambiental incluir aí coleta seletiva, aterro sanitário, etc. Você tem um incremento na sua receita em função de uma gestão responsável e correta do meio ambiente. Isso depende, então, os municípios, os agentes municipalistas, principalmente, eles têm que estar atentos a todas as possibilidades que o Estado também oferece. E pressionar o Estado, não são todos os Estados que têm ICMS ecológico, por exemplo, que é um recurso que vai, na grande maioria das vezes, para a área de resíduos sólidos, para vocês expandirem coleta seletiva, fazerem a disposição final ambientalmente adequada. Então, é exatamente isso que a gente coloca. Estamos chegando, estamos chegando no finalzinho, temos oito minutos. Nossa, você vai passar muito rápido. Oito minutos para nós conseguirmos aqui falar sobre o procedimento. Vamos lá. O que eu queria abordar agora, nesse tempinho? Então, a gente falou do edital de compostagem, a gente falou do programa do avançar cidades, do saneamento, a gente colocou os dados daqui, da pesquisa, inclusive, com relação a consórcios, manteve-se praticamente estável, a quantidade de consórcios, em 2015 eram 29,5, em 2017 era 29,4, em 2017 passou para 29,5, uma diferença de 0,1 que é praticamente inexpressiva. Mas o que é importante? O que a gente tem? A gente tem que o número de consórcios, que é uma preocupação que a gente ainda tem, primeiro, se o consórcio está ativo ou se não, porque às vezes tem consórcio somente o CNPJ, somente o número. Mas dos consórcios que estão, então, por exemplo, 72%, a nossa pesquisa atual evidenciou, dos consórcios, eles estão ativos, ou seja, eles estão buscando recurso para aterro sanitário ou já estão atuando. Mas como é que a gente sabe que eles têm muito consórcio buscando recurso para aterro sanitário? Porque dos consórcios que estão ativos, somente 37% possuem aterro sanitário. Então, a grande maioria, ou seja, 60,4%, que a gente tem porque 2,6% não responderam a essa pergunta, 60,4% dos consórcios de resíduos sólidos, eles não possuem aterro sanitário. Ou seja, eles estão buscando formas ainda de viabilizar, ou estão na fase de licença, ou estão na fase de licitação. Existem várias possibilidades. E como é que está a vida desses consórcios? Os consórcios estão funcionando bem, os consórcios estão caminhando bem, estão mais ou menos. Deixa eu só comentar aqui mais uma pessoa que entrou, Vera Lúcia Junqueira Zanin, vulgarmente conhecida como minha mãe. Acabou de conectar aqui, acho que ela viu o que eu compartilhei no Facebook. A senhora também pode fazer perguntas sobre aterro sanitário, sobre saneamento, que nós vamos responder aqui ao vivo. Como é que está a questão da vida dos consórcios públicos? Olha, está casos de família aqui, viu? Porque... Por que é complicado? Porque a gente está aqui estimulando consórcio, o governo federal estimula consórcio, porque afinal de contas o jargão é esse. Sim, aterro sanitário é caro, não tem viabilidade para menos de 100 mil habitantes, tem que fazer consórcio. Primeiro que se a gente for pensar na Amazônia, dias de distância de município para o outro, não existe consórcio. Segundo ponto, consórcio a gente tem alguns PLs que a gente acompanha no Congresso Nacional. São os projetos de lei. Isso, os projetos de lei, justamente, para impulsionar o estabelecimento de consórcio, porque hoje em dia o consórcio não pode contratar via CLT, tem que ser concursado, mas hoje existe um consórcio, daqui a 20, 30 anos pode não ter um consórcio, daqui a 15 anos, de repente, o consórcio pode ser desfeito, existiram outras tecnologias para ter o sanitário, quem vai ficar com aqueles concursados? Existem vários... Por exemplo, o consórcio, ele estabelece uma pessoa jurídica nova quando vai receber recursos do governo federal. Ele precisa estar com o calque, limpo, o cadastro único para poder receber, mas às vezes é que nem o SPC, mas isso não foi... Isso era uma das pautas da CNM, isso não foi uma conquista recente que nós tivemos? Ainda não, acho que sim. Não sei, tomara que eu esteja bem desinformada. Não sei, mas acho que nós tivemos algum avanço aí no consórcio, vamos verificar. Mas o outro problema, consórcio não pega empréstimo com o governo federal. Então, tudo isso que a gente falou aqui desse programa do avançar cidades, não é viável, não existe essa possibilidade para consórcio. Teve um consórcio que me procurou recentemente aqui na CNM, frustrado, que estava em Brasília, o Ministério da Cidade estava aceitando as propostas de consórcio, mas lá na ponta alguém falou, não, peraí, não pode, consórcio não pode. Então, o consórcio foi indo, foi indo, quando chegou na ponta, alguém lembrou que consórcio não pode pegar empréstimo com o governo federal, porque alguma coisa com relação a essa temática, não sei explicar direito, mas eu sei que tem a ver com a capacidade de endividamento, que eles não olham todo, olham individual, tem essa questão jurídica aí para ser resolvida. então o consórcio realmente tem que buscar investimentos próprios, receita de todos os municípios para poder avançar, fora essas outras pendências que a gente tem. E o consórcio também tem que ter o plano municipal, o plano intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos. aproveitando os nossos minutinhos finais, eu queria pedir a todos os agentes municipalistas, a todos que estão escutando, para acessar a lei 12.305, para conhecer no artigo 18 e 19, o que é o conteúdo do plano municipal? Porque tem municípios que eles conseguem fazer sozinhos, passo a passo, vão fazendo um checklist, tem que ter isso. Então, por exemplo, qual é o conteúdo do plano? Tem que ter o diagnóstico da situação de resíduos sólidos colocando a origem, zona rural, zona urbana, volume, a caracterização, a identificação de áreas para um aterro sanitário, tem que ter a identificação das soluções, se pode ser consorciada, se não pode. Tem uma série de critérios que são informações que vocês vão respondendo. Tentem trabalhar isso na forma de um questionário. A sua secretaria responde, a secretaria do colega ao lado responde, infraestrutura, e por aí vai, para vocês poderem ter pelo menos o básico. Importante, Zanin, municípios com menos de 20 mil habitantes, eles podem ter um plano municipal de resíduos sólidos simplificado, o que é positivo, apesar de que você não pode, isso só não vale para municípios que estão em área de especial interesse turístico, inseridos em áreas de influencimento de empreendimentos de grande impacto ambiental, de repente como uma hidrelétrica, uma mineradora, ou cujo território abranja total ou parcialmente unidade de conservação. A gente sabe que com isso também se tirou muito... Um universo de municípios. Municípios até 20 mil habitantes são cerca de 70% dos municípios do país. E com essas exceções aqui, acabou que você diminuiu bastante. Mas saiba que, se você não se enquadra nessas exceções, você tem um plano com uma quantidade de informações muito menor que são requeridas. Então fica mais fácil ainda para os municípios pequenos fazerem o plano. Então, às vezes, não é aquele monstro de sete cabeças que a gente pensa que é inacessível, que é muito difícil. Acessem a lei, vejam o conteúdo mínimo, vão lá no Word fazendo tudo direitinho que vai dar certo. Deixa eu só dar dois exemplos aqui que deram. Primeiro tem aqui o Freire Figueiredo que fez uma pergunta. tem uma vaga aí para mim, alguma pasta? Falei assim, Freire, o objetivo do bate-papo não é processo seletivo, mas a CNM está sempre aberta aos técnicos, às pessoas que tenham uma ação e tenham alguma experiência na área de gestão pública municipal e que possa fazer esse tipo de articulação. Vocês podem estar em contato com nossos canais normais de atendimento, que sim, nós estamos procurando boas experiências e bons profissionais. Mas não é assim ao vivo que a gente vai fazer nenhum processo seletivo. E tem um comentário aqui de Vera Lúcia Junqueira Zanin, conheço muito, fala assim, visita na estação de tratamento de lixo de Gutemburgo, na Suécia, 100% do lixo reciclado com usina no centro da cidade com zero cheiro, zero odor. Ou seja, é uma experiência muito interessante. No caso, minha irmã mora na Suécia, então lá realmente é fantástico você vai observar os procedimentos, a forma como eles têm tratado isso. A grande questão, agora não vou lembrar se do que eu li era Suécia ou era Suíça, mas acredito que era Suécia, é que eles geram energia por meio da usina de resíduos sólidos. E aqui no Brasil isso é um pouquinho mais complicado, por quê? Porque aqui você tem que mandar para reciclagem ou você tem que reutilizar, você não pode gerar energia elétrica, por exemplo, você não pode incinerar por meio da questão calorífica, uma garrafa de pet, etc, porque aqui a gente tem a questão social dos catadores que é extremamente importante, mas a gente tem exemplos muito interessantes na Europa como um todo e sem dúvida nenhuma. É um grande exemplo. Suas palavras finais, já deu o nosso horário, estamos aqui às 11 horas, vamos lá, Cláudia, não deu para abordar tudo, mas acho que nós conseguimos dar um passo a mais nesse tema que é tão importante. Suas palavras finais e aí a gente fecha. Bom, primeira coisa, a gente sabe que a gente colocou dados aqui alarmantes, caiu o número de municípios com coleta seletiva, caiu o número de municípios com compostagem, a gente sabe que isso é ruim, mas o que a gente coloca sempre é uma versão otimista, é uma versão que vai depender agora e cada vez mais dos municípios buscarem se consociarem sempre que possível, se não puder se consociar, verifica junto ao Estado as soluções que o Estado tem, porque o Estado tem obrigações com relação a resíduos sólidos, seja na regionalização, busca um ICMS ecológico, se o Estado não tiver, junta com outros municípios para fazerem essa pressão para buscar recursos. O município não tem recursos, mas ele não pode abrir mão de cobrar pelo manejo de resíduos sólidos, pela coleta de resíduos, porque isso é extremamente importante, você precisa arrecadar, porque é um serviço e ele tem custo, a gente sabe que é um assunto delicado, mas cobrem, porque é para vocês poderem passar a ter condições de executar essa política. tenham sempre em mãos os materiais que a gente produz da CNM, as cartilhas que a gente produz, as de financiamento ambiental, a gente elenca uma quantidade grande de fundos ambientais com recursos para vocês executarem ações na área de resíduos sólidos, então tem uma série de informações que a gente pode estar passando aqui, mas o que o principal é, a gente está à disposição, a gente produz material voltado para vocês, agentes municipalistas, gestores municipais, acessem o site da CNM, baixem os nossos materiais e entrem em contato com a gente também, que a gente fica à disposição. Deixa eu ler mais um comentário aqui que foi feito no finalzinho por Marcos Antônio, falou, meu município de Alcinópolis, temos mais, acho que de Alcinópolis, temos mais de 36 mil hectares de área de conservação e tem 5 mil habitantes, temos o aterro sanitário, só que não conseguimos liberação ambiental e verba para concluir. Então, bastante interessante. Tem que entender direito qual é essa dinâmica, eu não sei onde é que fica Alcinópolis, mas o fato de ter unidade de conservação às vezes é positivo se no Estado tiver o ICMS ecológico, um dos critérios dele, claro que os critérios variam conforme o Estado, mas é a existência de unidade de conservação, quanto mais unidade de conservação, mais recurso, se existir o ICMS ecológico, o ICMS verde no seu Estado, essa quantidade de unidade de conservação pode ser boa. Por outro lado, se não conseguiu as licenças ambientais ainda, tem que verificar o que está pendente para poder agilizar esse processo. Qual é o seu telefone aqui, qual é o e-mail de contato, como que a pessoa te procura para conseguir esclarecer as dúvidas? Exatamente. O telefone da CNM aqui é 61, o DDD, 2101-6004. Com esse número, ou 2101-6004, porque eu não estou todo dia na CNM, mas eles transferem a ligação para o meu celular e eu atendo vocês aonde eu estiver. E o e-mail é meioambiente arroba cnm.org.br e eu fico à disposição de vocês. Maravilha, meu nome é Maurício Zanin e esse foi mais um bate-papo com a CNM, um canal de comunicação direto via Facebook para você esclarecer todas as suas dúvidas sobre algum tema muito importante de agestão municipal. Não teremos agora nessa sexta-feira, foi antecipado, mas na próxima semana, das 10 às 11 horas da manhã, eu encontro vocês para mais um bate-papo. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí